D-D-D-DJ, Vial, Príncipe dos DJs Senta-se os olhos, vejo momentos que vivemos Só eu e você Será que faltou ou não me entreguei inteira? Eu sempre fui a sua mulher, você me maltratou A melhor amiga você me enganou Não há trégua pra você, não quero mais te ver Sai da minha vida, chance não vou mais Vai embora, me deixe sozinha Não volto mais atrás, vai embora Me deixe sozinha Não volto mais atrás, baby Não há mais chance pra você Tão curiosidade, tente me esquecer Não há mais chance pra você Não há mais chance pra você Me perdeu Não há mais chance pra você Me perdeu Não há mais chance pra você Me perdeu Não há mais chance pra você Se fecha os olhos, vejo momentos que vivemos Só eu e você Será que faltou Será que faltou ou não me entreguei inteira? Eu sempre fui a sua mulher, você me maltratou A melhor amiga você me enganou Não há mais chance pra você Não quero mais te ver Sai da minha vida, chance não vou mais Vai embora, me deixe sozinha Não volto mais atrás Não volto mais atrás, vai embora Vai embora, me deixe sozinha Não volto mais atrás, baby Não há mais chance pra você Procure outra, tente me esquecer Não há mais chance pra você Não há mais chance pra você Me perdeu Não há mais chance pra você Me perdeu Não há mais chance pra você Me perdeu Não há mais chance pra você Me perder Não há mais chance pra você Tô curiosa, tente me esquecer Não há mais chance pra você Não há mais chance pra você Me perdeu Não há mais chance pra você Me perdeu Não há mais chance pra você Me perdeu Não há mais chance pra você Me perdeu